Olá, meu nome é Jorge Bonfante e essa é mais uma semana de entregas de aulas das oficinas da Escola Municipal de Música de Paranaguá. Eu sou professor das matérias Baixo Elétrico e Teoria Musical e essas aulas são para vocês terem algum tipo de exercício para realizar nos tempos de quarentena. Também passam alguns argumentos que talvez para todo mundo, para todos os estudantes de música neste momento podem ser importantes e que podem ser tratados na quarentena. Nessa videoaula vamos tratar alguns argumentos que correspondem às articulações das melodias. A gente como baixista às vezes não presta tanta atenção nesses argumentos sendo que a gente deveria prestá-la, porque a articulação não se refere só e unicamente a valores melódicos. Se bem que é mais expressos em valores melódicos, mas ela faz parte também às vezes das orquestras e em alguns orgânicos maiores de, digamos assim, se poderia entender como uma espécie de detalhe, de refinação sobre aquilo que está sendo executado. Então, a articulação não vai só enriquecer uma melodia, um acompanhamento, dar mais groove, mais intensidade, talvez mais intenção também ao que a gente estiver tocando, mas também ela vai enriquecer outras partes da execução, não só a melodia, a parte da expressividade vai mudar, enfim, vão ser várias e várias coisas que vão mudar no momento em que você coloca as articulações certas ou no momento em que você propõe uma articulação diferente para uma melodia. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é descobrir o que é uma articulação. Uma articulação é um jeito diferente de tocar uma certa nota, ou algumas notas de fila, ou juntar algumas notas que são separadas, mas elas se juntam, também tem o legato, por exemplo. O legato é uma articulação. Estacato é uma articulação. Alguns tipos de andamento também são articulações, mas mais se referem ao jeito de tocar cada uma das notas, tá? Então a gente vai começar por fazer uma acotação. As notas, elas estão distribuídas da seguinte forma nessa música. Dó, ré, mi, sol, sol, mi, fá, certo? Isso sem metrônomo ou sem nada. Então eu posso tocar a metrônomo? Um, dois, três. Dó, ré, mi, sol, sol, mi, fá, fá, certo? A primeira, vamos supor, o primeiro compasso, né? Então, esse primeiro compasso, a gente vai considerá-lo como se fosse reto. A gente vai considerá-lo reto. Então, não teve nenhuma articulação aqui. Vou repetir. Um, dois, três. Dó, ré, mi, sol, sol, mi, fá, fá. Certo? Agora, que tal se eu junto duas notas que poderiam, que estão separadas neste caso, mas que eu posso fazer elas juntas? Como fazer isso com o block chord, que foi aquela posição para fazer escala maior que a gente viu na aula passada, tá? Com isso eu consigo dar uma articulação diferente para essa peça, certo? Como assim uma articulação diferente? Como seria uma articulação diferente? Por exemplo. Por exemplo. Dó, ré, mi, sol, sol, mi, fá, fá. Aqui que eu fiz, eu juntei a nota 1 com a nota 2, o dó com o ré. Eu não toquei duas batidas aqui na mão direita, eu só toquei uma. Isso vai dar meio que uma continuidade um pouco maior nessa frase. E é uma frase que está antes do primeiro tempo. Então, isso vai ajudar meio que a demarcar melhor o primeiro tempo. Agora eu vou fazer outra articulação. Vou juntar a nota dó e ré e vou juntar a nota sol, é mi e sol, tá? Então vai ficar assim. Um, dois, três. Eu juntei mais uma nota também, a nota mi com a nota fá. Então isso vai fazer que a melodia fique... Uma junção de notas vai deixar talvez a melodia um pouco mais fluida, tá? Lembrando que cada uma dessas articulações é o próprio compositor que dá. Se ela não está explicitamente expressa na melodia, não quer dizer que ele pede para fazer sem nenhuma. Você pode colocar uma própria articulação que você ache que vai ficar melhor e efetivamente experimentar, ver se vai ficar melhor mesmo. Se ela ficar melhor mesmo, por que não fazer? É só você colocar as articulações escritas no lugar onde você está colocando-las. Agora vamos fazer a segunda parte da melodia, a resposta, com as mesmas articulações. Um, dois, três. Aí eu articulei de uma maneira um pouco diferente, mas mesmo assim sempre juntando duas notas. Agora eu vou fazer o tema inteiro com só notas staccato. O que quer dizer staccato? Quer dizer que cada nota termina antes de que a próxima nota entre. Elas nunca se juntam. Cada uma tem um início e um final individual. É como se fossem pequenos pontos de notas em vez de uma frase consecutiva. Por exemplo, a diferença entre legato e staccato é essa aqui. Se eu vou usar as notas Dó e Ré, para ligá-las eu tenho que fazer Dó e Ré. Então uma entra dentro da outra, elas estão juntas. Agora eu vou fazer as duas notas staccato. Um, dois. Ligado. Staccato. Essa é a diferença sustancial entre esses dois argumentos de articulação. Há vários mais. Mas você pode continuar pesquisando essas outras articulações junto com as aulas de teoria. O que a gente está tratando é para vocês terem uma nova visão sobre a melodia e as articulações que podem ser feitas com ela. Eu vou tocar uma vez a melodia como se eu estivesse articulando ela com as minhas articulações. Eu espero que vocês consigam perceber as diferenças. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Com respeito às articulações é o que por enquanto vamos ver na execução do baixo elétrico. Lembrando que essa é uma videoaula que vai enriquecer também a última videoaula da semana passada na qual a gente começou a tocar a melodia de essa branca. E aí E aí E aí